Você curte jogos bem feitos? Que tenham mecânicas populares aplicadas de uma maneira inteligente, como a locação de trabalhadores? Que tenham uma arte e uma produção sensacional, que você joga, você se encanta só de ver o tabuleiro, de ver a arte das cartas? E que você nem vê o tempo passar da jogatina, que pode variar de uma a duas horas? Então, meu amigo, entre com a gente nessa viagem pelo mundo de Everdell! Meu nome é Dalton. Meu nome é Matheus. Nós somos do canal Duke Board Games, e hoje nós vamos falar desse incrível jogo chamado Everdell, um jogo que promete ser o lançamento do ano, e foi trazido pela editora Galápagos Jogos desse ano de 2021, um jogo que a gente está muito esperando, e que tem um hype gigantesco, tanto lá fora, quanto aqui no Brasil. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, galera, curta e deixe seu comentário para a gente saber se a gente está fazendo um bom trabalho aqui analisando esses jogos para vocês. Com certeza não. Pra que agredir? Não tem necessidade isso! Em Everdell, todos os jogadores são um tipo de animal. Nós somos camundongos, esquilos, tartarugas, ouriços. Estamos ali no Vale Perene, um vale encantador. Nesse vale, nós temos ali uma árvore chamada Árvore Perene de Ever, que dá vida a todas essas criaturas que estão ali. O objetivo de cada jogador é construir a sua vila dentro do vale, fazendo com que ela seja uma das vilas mais bem-sucedidas do vale. Sendo assim, esse jogador vai ganhar muitos pontos e ganhar o jogo. Tá, beleza. Mas como o jogo funciona? É bem simples. São basicamente três mecânicas. No seu turno, ou a gente aloca um trabalhador para receber um recurso ou realizar uma ação, ou a gente baixa cartas para que a gente possa desfrutar da ação daquela carta ou daquele local, ou basicamente a gente pode preparar para a estação. O jogo trabalha em três estações. A primavera, o verão e o outono, quando a gente vai terminar e passar para o fim do jogo. E é isso que o Matheus falou. Basicamente você tem que alocar, coletar recursos para comprar cartas. Além de baixar as cartas, você pode fazer combinhos com ela e você tem um espaço ali de até 15 cartas para formar a sua vila. Agora eu vou mostrar para vocês como funcionam um pouquinho as cartas. As cartas são muito simples, pessoal. Se vocês já jogaram o Seven Wonders, vocês vão entender o que eu estou falando. Como no Seven Wonders, em Everdell, para você comprar as cartas, nós temos vários tipos de cartas. Basicamente nós temos cartas de criatura e cartas de construção. Tem algumas construções que dão criaturas de graça, assim como no esquema do Seven Wonders. Vou explicar para vocês. Por exemplo, essa carta aqui de festival. Esse festival aqui tem um custo em recursos. Além disso, ele te dá uma quantidade de pontos no final da partida e algum efeito. Então se você baixar o festival, lembrando que uma carta na sua mão não vale nada, tá pessoal? Você tem que comprar ela e baixar na sua vila. Se você pagar todos esses recursos que o festival pede, no final do jogo você já tem 3 pontos e você ativa a habilidade dele ali, que é comprar duas cartas. Nós temos vários tipos de cartas. Carta de produção, carta de destino, carta de prosperidade. Só para dar um exemplo para vocês, essa aqui é uma carta de produção. Toda vez que acontece uma produção no jogo, você ativa essa carta novamente. Cada carta tem um custo e tem um efeito. Por exemplo, o historiador, você paga o recurso dele aqui, que é dois frutos o custo dele. Ou se você tiver uma torre do relógio, só para confirmar aqui, você pega o historiador de graça. Então dá para você pegar muitas cartas de graça, combando com construção. O historiador, toda vez que você baixar uma carta de construção ou criatura, você compra uma carta do baralho. Então essa é a habilidade do historiador que é muito boa para o sinal. E no final do jogo ele te dá um ponto. Então basicamente, todas as cartas de Everdell, elas funcionam nesse esquema. Você tem que pagar o custo e cada uma vai ter uma habilidade ali. Se você souber harmonizar bem essas habilidades, todas as cartas, você vai conseguir fazer muito ponto. O jogo, basicamente, é você baixar essas cartas e fazer ali a sua máquina de pontos, fazer os seus combos. Se você gosta de jogo desse estilo... Eu gosto disso! É uma boa pedida. Vamos para a segunda ação que você pode fazer. Alocar seu trabalhador. Nós temos vários tipos de trabalhadores aqui. Vários bichinhos, camundons, esquilos, ouris, muito bonito. Tartaruga também. Demorei duas horas para saber o que era tartaruga. A gente nunca saca, irmão. Mas quando eles sacam, aí tu saca, sacou? No mapa, nós temos vários locais que você pode alocar e coletar recursos. Temos locais especiais e locais básicos. Os recursos do jogo são os seguintes. Temos os cristais, certo? Também ruim de ver aqui. Mas os seixos são um pouco mais caros no jogo. Você vai perceber que eles são um pouco mais escassos. As madeirinhas. E também as frutinhas, que em geral vai ser o custo para a gente criar as criaturas. Enquanto aqui o resto vai ser mais para construções em geral. Quando você não puder mais alocar seus trabalhadores, que no começo são bem limitados. Você só começa com dois. E não puder mais jogar cartas, você se prepara para a estação. Ou seja, você pega todos os seus trabalhadores de volta e ganha a recompensa da próxima estação. Que está descrita na árvore, por exemplo. Na primavera você ganha mais um trabalhador e ativa todas as cartas de produção. E etc, etc. No outono você ganha dois trabalhadores a mais, etc. O interessante dessa ação de preparar para a estação, é que não precisa todo mundo se preparar de uma vez. Eu posso me preparar antes do Matheus. Então, por exemplo, eu estou no outono, ele está na primavera ou no verão ainda. Então eu não preciso esperar o Matheus passar de estação para não passar e jogar. Isso é muito interessante, deixa o jogo dinâmico, deixa o jogo rápido. Beleza, e a estratégia do jogo? Em Everdell, uma estratégia básica que você tem que seguir é prestar atenção com as cartas que você vai baixar. As cartas de construção, principalmente, elas dão direito a uma criatura grátis para você baixar. E isso, em geral, pode gerar uma reação em cadeia que você vai baixando as cartas e pulmoando a sua vila. Isso é vital para você fazer combinhos e fazer sua maquininha de pontos na vila. E o legal de Everdell é que, assim, toda partida que você jogar, você vai fazer uma máquina de pontos diferente. O jogo você tem que criar ali, você tem que fazer girar o motor. Não adianta você baixar a carta por baixar. Você tem que pensar, não, eu baixei essa carta, eu vou ganhar uma outra carta. E eu sei que se eu pegar esse benefício aqui, ele vai me ajudar em uma futura construção. Ou ter uma construção que demole outra construção, eu pego os recursos, compro outra coisa. Então, Everdell é um jogo cheio de possibilidades. Ele tem uma alta rejogabilidade. Porque, dependendo da estratégia que você focar, você vai ter que comprar cartas específicas que auxiliem naquela estratégia. Então, há várias possibilidades ali de estratégia dentro do jogo, o que faz ele ser bem bacana. Uma dica que vocês vão perceber jogando, galera, é que nas primeiras rodadas, é muito interessante vocês baixarem a carta azulzinha, aqui. Que vão te dar efeitos que vão se repetir de acordo com o gatilho dela. E cartas de produção, lá no início. Que vão te dar ou cartas ou recursos. Se você baixar elas, vai te ajudar muito na frente, no decorrer do seu jogo. Então, vamos lá, pessoal. Vale ou não a pena jogar Everdell? Um dos lançamentos mais hypados do ano, desde que foi anunciado na Galápagos Spoiler Fest. Vou dar a minha opinião, o Matheus vai dar a dele. Apesar de eu não concordar com a dele nunca, mas tudo bem. Quem sabe a gente concorda nessa. Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Em Everdell, você tem ali aquele vale, a árvore bonita. É um jogo que tem uma presença na mesa incrível, né? Apesar de muita gente falar que a árvore atrapalha. Realmente, ela atrapalha. Um, Jato! Ei, Jato! Meu Deus do céu! Desgraça! Mas, se o designer ali fez daquele jeito, é que ele queria transmitir alguma coisa. Então, eu acho que, mesmo atrapalhando, vale a pena ter a árvorezinha. Fica bonito demais. Nossa, muito bacana os bichinhos lá em cima. E você vai pegando eles com o decorrer da estação, como se eles estivessem nascendo, sei lá. É muito bacana, o jogo é muito bonito. A arte das cartas é incrível, pessoal. Vocês não tem noção como é que a iconografia desse jogo é importante. É muito fácil de entender. Tem os custos ali. Tem a quantidade de cartas escritas no tronco que tem. Tem os tipos de cartas, né? Se for criatura singular, você só pode baixar uma, etc. O jeito que você monta a sua estratégia, o jeito que você vai construindo a sua vila e vendo os pontos de girar ali, é muito legal. Toda partida é uma partida diferente. Não tem. É diferente. E é isso que deixa o jogo ser encantador, como vale perene é. Então, assim, produção incrível, arte incrível, principalmente das cartas de iconografia. Lembra muito o Seven Wonders, tá? A questão das cartas de ter o custo, de ganhar outras cartas no futuro, por causa daquela carta que você baixou. Tem também cartas de evento que você pode completar, dependendo de algumas cartas que você tiver, que faz combos a mais, né? Isso é muito interessante. O jogo é tão disputado que, às vezes, você não sabe nem quem vai ganhar no final de tão disputado que é, porque cada pessoa vai fazer o seu combinho ali. Mas o ponto mais positivo dele é que ele é um jogo simples de explicar. Como eu falei, você só tem três ações pra fazer, mas é um jogo que tem alta estratégia. E outra, ele é dinâmico. Essa parada de você não precisar o outro, não precisar esperar o outro pra passar de estação, é interessante, porque tem aquele teu amigo lá que demora pra raciocinar lá. Esqueci o nome. Como que é? A P... A T T. A T T. A T. Você já fala assim, meu amigo, eu tô passando de estação, você fica pra trás aí. E daí você acerta o jogo, não precisa ficar esperando o cara terminar a estação, pra depois todo mundo virar junto. Esse, pra mim, é um ponto positivo. Tempo de partida sempre variou ali de uma hora e pouco, até duas horas no máximo, tá? Eu acho um tempo ótimo. E o jogo faz explicar e de apresentar pra toda a família e pros amigos. E é isso aí, pra mim, Everdell já tá no meu top 5 e eu não vejo a hora de pegar as expansões. Galera, eu concordo também, na maioria das vezes eu discordo do Daltin, mas nesse ponto especificamente eu concordo, galera. O jogo é perfeito, tá no meu top 5 com certeza. Uma coisa que pode ser um pouco incômoda é que no início é bem travado o jogo. E algumas pessoas podem até se irritar um pouco. Porque você tem dois trabalhadores no começo. E, em geral, jogos que tem alocações de trabalhadores, é meio que dinâmico. Você bota, tira, bota, tira, bota, tira. Na maioria das vezes no Everdell vai tá travado e o local vai tá, o seu trabalhador vai tá preso no local e vai impedir a galera de pegar. Você tem que saber muito bem utilizar o combo das suas cartas pro seu benefício. E quando você pega essa mecânica de baixar uma carta pra que ela gere outra e que através dessa outra gere outra e você conseguir recursos, o jogo flui muito bem, galera. E é muito bom você ver sua vila sendo construída ali. Eu gosto também muito dos locais que a galera pode utilizar quando é aberto. E isso vai dar um benefício pra você, mas pra eles também. Então é muito bom você mediar o que você abaixa pro benefício próprio e o que você vai baixar lá na frente com os combos que vai conseguir. E com certeza leva o meu 10 aqui, tá no meu top 5 e é isso aí. E é isso aí pessoal, obrigado por acompanhar mais um vídeo pra gente, trazendo mais um lançamento pra vocês. Batemos 300 inscritos, pô que bacana. Vocês não sabem como isso é bacana pra gente, a gente valoriza cada inscrito. Toda vez que chega a notificação que alguém se inscreveu, a gente fala pô que da hora. Principalmente quando vocês comentam, a gente fica muito feliz também. Então se inscreve aí no canal pra gente continuar produzindo conteúdo. E é isso aí pessoal, tenha um ótimo dia, uma ótima semana, não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo e é nóis.